E aí galera, beleza? Galera, tava aqui na internet e eu vi o povo comentando muito a respeito da live do... Da live não, do vídeo, do Registadeu Você já ouviu falar do Registadeu? Registadeu, vamos lá, pra que vocês entendam melhor Registadeu é um... é um roqueirozinho falido aqui no Brasil É mais um roqueirozinho falido que tem aqui O cara tacando no pau, mano, aqui nas lives sertanejas aqui O cara falando mal dos caras, mano Um monte de coisa, eu vou botar só um trechinho aqui que ele chama Amarilha Mendonça de hipócrita Desce o pau no Gustavo Lima, no Bruno Marrone, rapaz, brincadeira Chamando os fãs de retardados mentais Eu fico com esses caras, brincadeira, bicho O cara quer discutir gosto, o cara monta uma banda de rock, o negócio não anda Aí... aí fica se revoltando aqui A respeito dos sertanejos, os caras fazendo um trabalho aqui espetacular A respeito das lives, que arrecadam um monte de alimentos, um monte de coisa Beneficiando o povo, principalmente nessa situação difícil que a gente tá passando agora, mano Bota só um trecho aqui pra vocês terem noção O quanto que ele fala mal aqui da galera Falsas declarações de amor, declarações de amizade totalmente hipócritas Palavrões, gente errando letra Tudo tem um clima de descontração de plástico Você vê, por exemplo, o caso da live da Amarilha Mendonça, por exemplo Que ela lá, fingiu uma simplicidade, né? Botou um vestidinho muito simples, um chinelinho de dedo De marcas que pagaram uma grana muito boa pra ela usar Essas roupinhas simplesinhas, esse chinelinho de dedo, tá entendendo? E soltando a voz e violão, né? De uma maneira simplesmente terrível E justamente... É brincadeira, você vê que na cara a revolta do cara, bicho O cara só porque ele montou Monta suas bandinhas aí de rock aí E o bagulho não decola, mano Aí porque vê que o sertanejo tá no auge da fama e tal E o que que acontece? Os caras fazendo um belíssimo trabalho Esse trabalho que arrecadam aí é toneladas e toneladas de alimento E... E o cara faz um vídeo esculhambando E falando um monte de coisa aqui É claro que eu não vou botar o vídeo inteiro aqui Pra o vídeo não ficar muito longo Mas assim, cara É um negócio mesmo que deixa a pessoa revoltada, bicho Do quanto o cara falando mal Como é que você sabe Se... Se a Marília Mendonça ali Ou sei lá E os outros aí como eles falam Como é que você sabe que ela fingiu ali uma simplicidade Fingiu humildade, hein? É brincadeira um negócio desse, viu, bicho É um negócio mesmo revoltante aqui Eu assisti o vídeo completo aqui Bicho, eu vou te falar É foda, viu, velho Um trecho aqui que ele fala E como é que sabe se... Se realmente essas doações Tá sendo dada pro povo Ou não Velho, é um negócio mesmo fora de série, viu, bicho Tu é doido E tem outro trecho aqui que ele fala Ele fala dos caras que pegam a câmera E fica mostrando essas casas ricas Ha, 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 ha Bicho, eu vou te falar um negócio fora de série O cara parece que fica com inveja, mano Fica com inveja porque os caras estão ganhando dinheiro Os caras ganham muito dinheiro A realidade é o seguinte É o ritmo do momento É o ritmo que mais dá dinheiro no Brasil mesmo Não é o sertanejo Não tem pra ninguém Então assim, esses roqueirosinho, mano Os caras ficam tudo ferrado A maioria deles Pode observar A maioria desses roqueiros aí É... A maioria deles são todos revoltadinhos, entendeu? Então assim O cara questiona O cara diz Fala ali no vídeo Claramente que ele fica revoltado com esses negócios Porque os caras estão mostrando lá a casa deles rica Mano, e daí? O cara conquistou porque Porque lutou, mano Batalhou por aquilo Aquilo tem um suor Entendeu? Então não foi assim Não foi através de coisas erradas Que o cara conseguiu aquilo ali Conseguiu porque lutou e batalhou Se você montou sua banda de rock aí E não conseguiu nada, afim Tchau pra você Você sabe que infelizmente essa é a realidade, mano Se a música em si já é difícil aqui no Brasil Outros ritmos Outros estilos Imagine o estilo de rock Então se você montou sua bandinha de rock aí E você não decolou, mano É problema seu Agora fica aí tacando o pau nos caras aqui Falando que os caras Ficam mostrando sua casa rica Isso é coisa de rico novo Coisa de rico novo Olha pra aí, mano As ideias do cara Puta que pariu, mano O cara revoltado Revoltado porque Os caras chegaram no patamar que chegaram É um negócio mesmo fora de série E falando que os caras ficam o tempo todo 4 ou 5 horas de live E tocando 700 músicas Todas as músicas horríveis e tal É um negócio mesmo fora de série Falando que os caras fazem live E no outro dia tá com milhões e milhões de visualizações Só porque tipo Se ele fizer uma live Ele sabe que não vai passar aí no máximo De uns 100 mil visualizações Então assim você vê a revolta na cara do cara, mano A revolta A dor de cotovelo A famosa dor de cotovelo Entendeu, mano? É um negócio mesmo fora de série Procurar o que fazer, mano Vai procurar o que fazer Larga de tá botando defeito onde não tem aí, cara Se metendo aí na vida dos caras aí Só porque os caras tão fazendo live aí E arrecadando muito dinheiro e tal Arrecadando toneladas de alimento Para de tá julgando as pessoas aí Para de tá aí com dorzinha de cotovelo aí Questionando o que não tem nada a ver Deixa eu desligar isso aqui Que eu não aguento mais não Deixa eu desligar isso aqui